Oi, vaqueiro, traz o meu boi pra brincar Ei, oi, vaqueiro, traz o meu boi pra dançar Boi, 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 vem pra cá Mostra pro povo que a festa vai começar Ei, boi! Aos que foram donos das terras Antigos donos das penas Eterno, como sempre será eterno o Criador Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ah, ah Ei, ei, ei Ei, ei, ei Chegou pra brincar com o povo na floresta Alegria e festa Emoção que me faz delirar E bumba, tambor, marujada de guerra Dança, filho da terra No capricho do meu boi bumba O canto mais forte e o grito de guerra Vem da minha galera Enfim do terreiro e acende a fogueira De azul e branco te encontro feliz Entrando, darei no coração desperta Caprichoso Caprichoso Ei, 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 ei Ei, 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 ei Povo feliz Ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vibra feliz Ei, ei Reira, 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 rei Reira, reira, povo feliz Reira, 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 rei Reira, reira, vibra feliz Revenha o terreiro e aceite a fogueira Re, 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 rea De azul e branco te encontro feliz Re, 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 re Entrando na arena o coração desperta Caprichoso Caprichoso Reira, 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 rei Reira, reira, povo feliz Reira, 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 rei Reira, reira, vibra feliz Reira, 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 povo feliz Reira, 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 vibra feliz Reira, 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 vibra feliz Reira, 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 vibra feliz Reira, 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 vibra feliz Alçar as velas, desaportar as caravelas Esquadras do velho mundo, do oceano e o mar Alçar as velas, desaportar as caravelas Cruzadas do novo mundo, fé império a dilatar O vento te leva a ventania, as noites te envolvem em agonia No grande abismo que virá, na fera das águas que seria Pesadelo de um conto navegador Terra, pista, a trancar, ilha do estupino a barona Terra do estupinambor Aportar nos braços torteiros De joelhos bravos guerreiros Celebrai a grande missão Com salvas de tiros de morteiro O vento te leva à ventania As noites te envolvem em agonia O grande abismo que virá Na fera das águas que seria Pesadelo de um conto navegador Alçar as velas Desaportar as caravelas Esquadras do velho mundo Do oceano, ao rio, mar Alçar as velas Desaportar as caravelas Dos atas do novo mundo Pé em pé a dilatar O vento te leva à ventania As noites te envolvem em agonia O grande abismo que virá Na fera das águas que seria Pesadelo de um conto navegador Jaia! 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 Vieira, 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 Vieira Terra que está a tracar Ilha do estupino a barona Terra do estupino amor A cortar nos braços do ordeiro De joelhos bravos guerreiros Celebrai a grande missão Com salvas de tiros de morteiro Ao vento te leva a ventania As leites te envolvem a agonia Do grande abismo que virá Da fera das águas que seria Pesadelo de um conto navegador Ei, ei, ei 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 Eleva guerreiro Eleva guerreiro Eleva guerreiro Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Eleva guerreiro tua oração Deus Tupã, Deus Tupã, bendiz o Senhor de toda criação Acende a fogueira, faz festa ao redor Exalta a danção do teu criador É hora da consagração Pagés reunidos pro seu ritual Convoca teu povo, toda tua gente Conselho tribal Em tua paz é o teu canto sagrado Tuas paz já lanças ao céu elevado Com raio de fogo violento trovão Pedido, aceito, Deus da criação Acende o cachimbo da paz Prepara um novo caoim Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Acende o cachimbo da paz Acende o cachimbo da paz Prepara um novo caoim Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Bebendo na cuia sagrada de seus ancestrais Velhos rituais Oh, 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 B.A. Ou farão tambores na mata Trazendo a estrela mais bela Nas terras de parentins Nos braços pintados de aldeias Ou farão tambores na mata Trazendo a estrela mais bela Nas terras de parentins Nos braços pintados de aldeias Meu canto de índio é magia E faz toda a floresta cantar Ei, ei A festa do boi é na tribo Brasil, norte, a sul tem bumbá Mas como esse boi no resto do mundo Eu sei que não há Um garrote mais forte e mais belo Que até Deus Tupã vai abençoar Mas como esse boi no resto do mundo Eu sei que não há E a galera batendo palminhas Começa a cantar Caprichoso 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 É o meu boi bubá Ou farão tambores na mata Trazendo a estrela mais bela Nas terras de parentins Nos braços pintados de aldeias Ou farão tambores na mata Trazendo a estrela mais bela Nas terras de parentins Nos braços pintados de aldeias Meu canto de índio é magia E faz toda a floresta cantar Ei, ei A festa do boi é na tribo Brasil, norte, a sul tem bumbá Mas como esse boi no resto do mundo Eu sei que não há Um garrote mais forte e mais belo E até Deus do pão vai abençoar Mas como esse boi no resto do mundo Eu sei que não há E a galera batendo palminhas Começa a cantar Caprichoso 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 É o meu boi bubá Caprichoso 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 É o meu boi bubá, caprichoso A honra de um bravo guerreiro Corre no sangue com seu ideal Com punhos valentes enfrenta o fogo imortal A força combate a morte E avança na luta sem temer a dor A chama devasta a floresta e destrói o amor Os brancos queimarão a vida a fumaça no ar No salo sagrado ferido do rio Andirá No meio da selva ecoam os tambores pra guerra A honra de um bravo guerreiro Corre no sangue com seu ideal Com punhos valentes enfrenta o fogo imortal A força combate a morte E avança na luta sem temer a dor A chama devasta a floresta e destrói o amor Os brancos queimaram a vida com massa no ar No solo sagrado ferido do rio Andirá No meio da selva ecoam os tambores pra guerra Ah, 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 ah Hey! 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 Uh, 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 uh Ah, ah, ah Uh, 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 uh Hey! Uh, 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 ah Uh, 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 uh Uh, uh, uh Um abismo profundo na terra Uma fenda profunda na mata Surge um cavaleiro em meio a um galope Trazendo a poeira, semeando o mal Espalhando a fome, a miséria seca Na plantação errei Vem calar as vozes da selva Vem tornar um canto em planto Vem trazer a fúria dos andes Tua voz faz estremecer Teu olhar é destruição O teu nome é favoror Oh, tremor A profecia caiu sobre a terra Um estrondo mortal pelo ar Surge um cavaleiro em meio a um galope Trazendo a poeira, semeando o mal Espalhando a fome, a miséria seca Na plantação errei Tua boca assoladora Com a perna do escorpião Vem tragam a coragem dos homens A profecia caiu sobre a terra Um estrondo mortal pelo ar Surge um cavaleiro em meio a um galope Trazendo a poeira, semeando o mal Espalhando a fome, a miséria seca Na plantação errei Tua boca assoladora Tua boca assoladora Na perna do escorpião Vem tragam a coragem dos homens Vem tragam a ferramenta Tua boca assoladora Um marê, um marê, um marê, um marê Um marê, um marê Na cadência do tambor Vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Vem tocando a bonhada, vem tangendo a manada Vem meu boi Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem a vaqueirada, toda marujada Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Vem rodoviando no meio da arena Vem o pai Francisco e a mãe Catirina Vem meu boi Vem a marujada famada de guerra Vem todo o meu povo rodoviando Vem meu boi Vem todos os chauas com todas as tribos E todos os guerreiros do meu boi Vem meu boi Vem meu boi Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem a vaqueirada, toda marujada Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem meu boi Vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Na cadência do tambor Vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Vem tocando a bonhada, vem tangendo a manada Vem meu boi Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem a vaqueirada, toda marujada Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Vem rodopiando no meio da arena Vem o pai Francisco e a mãe Catirina Vem meu boi Vem a marujada, famada de guerra Vem todo o meu povo rodopiando Vem meu boi Vem todos os chauas com todas as tribos E todos os guerreiros do meu boi Vem meu boi Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem a vaqueirada, toda marujada Vem meu boi Tocando a bonhada, tangendo a manada Vem meu boi Vem meu boi Oi, 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 vem meu boi Na cadência do tambor Ei, 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 ei Javari, Ituí, Javari, Uruçá, Javari, Itaguaí Pacia dos Belos Matituí, Bensobrado dos Mairunas, Uruçá Sina Feliz, Jusculino, Itaguaí, Braço forte dos Marubos, Javari Cacete de Morte dos Quixitos, Canhoá Vale do Javari, Vale das Madeiras, Pérola Palmeiras do Javari, dos Cíntios Arredios, Pérola Nada vale como vale de lágrimas, Vale pela vida, pelo sangue dos Mairunas Pelo aviso dos mates, pelo aviso dos culinas, Pela arte dos marubos, pelo cacete dos carubos Pelo grito de guerra, Pelo grito de guerra, Pelo grito de guerra, Pela arte dos canamares Remate dos mares, atalaia do norte, estirão do Equador Pelo riso dos mares, pelo riso dos culinas, pela arte dos barucos, pelo cacete dos carucos Pelo grito de guerra, pelos canabaris Javari, Ituí, Javari, Curuça, Javari, Itacoaí Bacinha dos belos Matituí, berço bravo dos Mairolas, Curuça Sina feliz dos Culini, Itacoaí, braço forte dos Maruco, Javari Cacete de morte dos Quixi, dos Canoá Vale do Javari, Vale das Madeiras, Pérola Palmeiras do Javari, dos Índios Arredios, Pérola Nada vale como vale de lágrimas Vale pela vida, pelo sangue dos Bairunas Pelo ofício dos mates, pelo riso dos culinas Pela arte dos barulhos, pelo cacete dos carotos Pelo grito de guerra, pelo grito de guerra, dos Canoámaris Remate dos Males, Atalaia do Norte, Estirão do Equador Pelo ofício dos Males, pelo riso dos culinas, pela arte dos marulhos, pelo cacete dos carotos Pelo grito de guerra, pelo grito de guerra, dos Canoámaris Ey, 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 ey A CIDADE NO BRASIL O Vento Norte que seduz minha razão Assobia e me banha de emoção Humor errante, paixão distante Azul é sempre cor de navegante Azul é sempre cor de navegante Vento Norte que vem, faz patua de nuvens Meu céu, na cor da esperança A paz se agiganta nos olhos de uma criança Vento que vem, balança canaranas no rio Vento que traz a saudade de quem já partiu Deixa acender a fogueira do meu São João Faz ecoar os tambores da minha nação O Vento Norte faz o meu coração navegar O Vento Norte faz o meu coração navegar O Vento Norte que seduz minha razão Assobia e me banha de emoção O amor errante, paixão distante Azul é sempre cor de navegante Azul é sempre cor de navegante Vento Norte que vem, faz patua de nuvens Meu céu, na cor da esperança A paz se agiganta, a paz se agiganta nos olhos de uma criança Vento que vem, balança canaranas no rio Vento que traz a saudade de quem já partiu Deixa acender a fogueira do meu São João Faz ecoar os tambores da minha nação O Vento Norte faz o meu coração navegar 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 terras, antigos donos das penas, eterno, como sempre será eterno o Criador. Meu povo te chama, Matifaro te espera, teus ídolos sagrados ateiam as guerras, assim como a canoa, o teu remar. Aos que foram donos das terras, antigos donos das penas, eternos, como sempre será eterno, o Criador, como voou o tempo nas asas das eras. Tururucari, 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 a fogueira espera a chama, o sol beijar o teu rosto, o vento, teus cabelos, assim como a selva, o filho que partiu. Tururucari, tururucari, tururucari. Tururucari, 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 tururuc Como sempre, será eterno criador Como voou o tempo nas asas das eras Tururucari, tururucari, tururucari A fogueira espera a chama O sol beijar o teu rosto O vento, teus cabelos Assim como a selva, o filho que partiu Tururucari, tururucari, tururucari Kuriatoi, urimakwa, paguena Kuriatoi, urimakwa, aham Kuriatoi, urimakwa, paguena Kuriatoi, urimakwa, aham Ei, 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 ei Ei, 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 ei No meio da salvaia existem aldeias De nações valentes de todas as raças E um dia lutaram pelo seu chão Ó grandioso Tupã ilumina teu povo A cruz se fecha se ou não de novo E entoaram cantos por toda a nação O Yatoto Issa O Yatoto Issa O grande guerreiro da tribo começa a cantar O Yatoto Issa O grande guerreiro da tribo começa a cantar Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, 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 Rarauá Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, 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 Rarauá Guerreiro do Pantupinambá Guerreiro do Piacoari No meio da salva existem aldeias De nações valentes de todas as raças E um dia lutaram pelo seu chão Ó, grandioso Tupã, ilumina teu povo Arcos e flechas se unam de novo E entoaram cantos por toda a nação Fui a todos, Fui a todos, Fui a todos, Fui O grande guerreiro da tribo começa a cantar Fui a todos, Fui a todos, Fui a todos, Fui O grande guerreiro da tribo começa a cantar Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, 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 Rarauá Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, Rarauê, Rarauê Rarauê, 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 Rarauê Guerreiro Tupã Tupinambá Guerreiro Tupiacoari Haraway, 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 Haraway Haraway, 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 Haraway Música Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Guarubi, tronco sagrado, restaura os ancestrais Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Dos justiceiros e ó Paranão Terra sem mar, os campos sagrados Dos justiceiros e ó Paranão A lenda com a tunga, o criador A gente ouça em seu ancestral Herói mítico contra o mal O clã em cuicu, o herói O noelo é o poder da flau O demônio e os espíritos, o cauca E ó Paranão, terra sem mar Os campos sagrados dos justiceiros E ó Paranão, terra sem mar Os campos sagrados dos justiceiros E ó Paranão Ei, ei, ei Ei, ei, ei Exe, ei, ei Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Guarubi, tronco sagrado, miranga ao até Guarubi, tronco sagrado, instaurar os ancestrais Guarubi até em Uá, lenda, mavo de Sinim Gerou a primeira mulher, deu origem ao povo guerreiro Camaiurã E ó Paranã, terra sem mar, os campos sagrados dos justiceiros E ó Paranã, terra sem mar, os campos sagrados dos justiceiros E ó Paranã, além da Coatunga, o Criador A gente onça em seu ancestral, herói mídico contra o mal O clã em Cuicu, o Herá O doelo é o poder da flau, o timone e os espíritos E ó Paranã, terra sem mar, os campos sagrados dos justiceiros E ó Paranã, terra sem mar, os campos sagrados dos justiceiros E ó Paranã Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei A galera está cantando Boi, boi, boi A galera está te chamando Caprichoso A galera está cantando Boi, boi, boi A galera está te chamando Caprichoso Vem no bailado Vem no gingado Segundo a cena e faz orelha balançar Tanta emoção pra festejar Pro mundo inteiro faz a festa do lugar Meu caro negro Chegou dançando Chegou cantando O seu olhar O seu gingado De emoção faz meu povo delirar Foi caprichoso A galera te chama de novo a brincar Meu caro negro Chegou dançando Chegou cantando O seu olhar O seu gingado De emoção faz meu povo delirar Foi caprichoso A galera te chama de novo a brincar A galera está cantando Boi, boi, boi A galera está te chamando Caprichoso Caprichoso A galera está cantando Boi, boi, boi A galera está te chamando Caprichoso Vem no bailado Vem no gingado Se encontra cedo e faz orelha balançar Tanta emoção Pra festejar Pro mundo inteiro faz a festa do lugar Meu caro negro Chegou dançando Chegou encantando O seu olhar O seu gingado De emoção faz meu povo delirar Foi caprichoso E a galera te chama de novo a brincar Meu caro negro Chegou dançando Chegou encantando O seu olhar O seu gingado De emoção faz meu povo delirar Foi caprichoso E a galera te chama de novo a brincar Vai Miri A Troari Nação Caribe 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 No teatro sangrento da selva Maroaga E de sangue E de sangue O colorido O colorido das penas E no silêncio da mata Dizimaram Dizimaram meu povo Calaram o grito da minha nação Homem branco não tem coração Homem branco não tem coração Vai Miri A Troari Nação Caribe No teatro sangrento da selva Maroaga Maroaga Por seu povo lutou Afogaram meu verde Mataram meu rio Em defesa da vida Maroaga tombou Jauaperi Jauaperi Alalau Urubu Atumanja Tabu Jauaperi Alalau Urubu Atumanja Tabu Invasores entraram em cena E de sangue Tijirão O colorido das penas E no silêncio da mata Dizimaram meu povo Calaram o grito da minha nação Homem branco não tem coração 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 Este azul que me faz ser poeta Este branco que traz minha paz Este azul que me faz ser poeta Este branco que traz minha paz É a alegria do povo, meu boi caprichoso Eu te amo demais É a alegria do povo, meu boi caprichoso Eu te amo demais Este azul que me faz ser poeta Este branco que traz minha paz Este azul que me faz ser poeta Este branco que traz minha paz É a alegria do povo, meu boi caprichoso, eu te amo demais É a alegria do povo, meu boi caprichoso, eu te amo demais A alegria que faz sorriso de criança é a grande esperança da nossa raiz Meu touro, sacode a poeira que a nossa bandeira tremula feliz Meu touro, sacode a poeira que a nossa bandeira tremula feliz Boi, 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 boi Este azul que me faz ser poeta, este branco que traz minha paz Este azul que me faz ser poeta, este branco que traz minha paz É a alegria do povo, meu boi caprichoso, eu te amo demais É a alegria do povo, meu boi caprichoso, eu te amo demais A alegria que faz sorriso de criança é a grande esperança da nossa raiz Meu touro, sacode a poeira que a nossa bandeira tremula feliz Meu touro, sacode a poeira que a nossa bandeira tremula feliz Boi, 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 boi O meu boi é um rio, um rio de caudalosas artes Ele faz parte de tudo que somos nós E ele vem lá da cordilheira Vem, vem, vem Vem declinando ribeira, ribeirinho e ribeirão E ele vem da cor do infinito Vem, vem, vem Vem balançando bonito a galera e o coração Ai uê, ai uê Ai uara, ai uara Cai e sar esse anjo do ira Que a ira se botou no peral do meu rio Ai uê, ai uê Ai uara, ai uara Cai e sar esse anjo do ira Que a ira se botou no peral do meu rio Meu rio Amazonas, Amotipitinga, meu rio mar Tuas águas barrentas criaram estiúmulos No meu coração quem me leva a cantar Briga no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uara Briga no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uara O meu boi é um rio Um rio de cantalosas artes Ele faz parte De tudo que somos nós E ele vem lá da cordilheira Vem, vem, vem Vem declinando ribeira Ribeirinho e ribeirão E ele vem da cordilheirão Vem, vem, vem Vem balançando bonito A galera e o coração Ai uê, ai uê Ai uara, ai uara Cai e sar esse anjo do ira Que a ira se botou no peral do meu rio Ai uê, ai uê Ai uara, ai uara Cai e sar esse anjo do ira Que a ira se botou no peral do meu rio Meu rio Amazonas, Amote e Pitinga Meu rio mar Dois águas barrentas criaram estiúmulos No meu coração quem me leva a cantar Briga no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uá Briga no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uara Briga no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uara Briga no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uara De tão longe se ouve, que alegria é essa É o ronfado os tambores da marujada de guerra De tão longe se ouve, que alegria é essa É o ronfado os tambores da marujada de guerra Eles são batuqueiros, são marinheiros, são guerreiros Do meu boi bombar, é a marujada de guerra que acabou de chegar Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Boi balanceou, boi balanceou Dança e canta galera, marujada vai chegar Boi balanceou, boi balancear Dança e canta galera, marujada vai chegar De tão longe se ouve, que alegria é essa É o ronfado os tambores da marujada de guerra De tão longe se ouve, que alegria é essa É o ronfado os tambores da marujada de guerra Eles são batuqueiros, são marinheiros, são guerreiros Do meu boi bombar, é a marujada de guerra que acabou de chegar Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Oi balanceou, oi balancear Dança e canta galera, marujada vai chegar Oi balanceou, oi balancear Dança e canta galera, marujada vai chegar Itabuiuiuiô Ei! 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 Ei Lá do norte, escariana, aiana, aiana, a força Lá do suéça, terê, maué, maué, maué A força do oeste vem nas águas que rolam dos Andes A força do leste vem nas asas dos ventos uivantes Ela pode estar no pico da sararaca No peral desse rio, no azul cristalino do céu Ou no fosfato do peixe pego de anzol Vamos minha galera acreditar Que é melhor construir do que esperar Será piracema Que enfrenta a correnteza pra proliferar Vamos minha galera acreditar Que é melhor construir do que esperar Será pororoca Que apesar do tamanho o rio vence o mar Itabu iô 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 A força lá do norte ascariana, aiana, aiana A força lá do sul é satere, mau é, mau é, mau é A força do leste vem nas águas, que enrolou dos andes A força do leste vem nas asas, dos ventos uivantes Ela pode estar no bico da sararaca, no peral desse rio No azul cristalino do céu, ou no fosfato do peixe pego de anzol Vamos minha galera acreditar, é melhor construir do que esperar Será piracema, que enfrenta a correnteza pra proliferar Vamos minha galera acreditar, é melhor construir do que esperar Será pororoca, que apesar do tamanho o rio vence o mar Itabuioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Caprichoso horror Silêncio, meu povo pediu, minha voz serenou Nem mais um canto se ouviu, foi contrário o calor O brilho, a beleza sentiu, foi tudo tão lindo que Deus abençoou Caprichoso horror Silêncio, meu povo pediu, minha voz serenou Nem mais um canto se ouviu, foi contrário o calor O brilho, a beleza sentiu, foi tudo tão lindo que Deus abençoou Laça o touro vaqueiro, leva o touro pro curral Meu canto derradeiro, vai chegando ao seu final Vou voltar no outro ano, pra brincar no festival Eu vou Vem, boi caprichoso, vem depressa, não demora Morena não chora, no outro ano eu vou voltar Já é tarde, já tô indo embora Madrugada tá lá fora, o galo já vai cantar Caprichoso horror Silêncio, meu povo pediu, minha voz serenou Nem mais um canto se ouviu, foi contrário o calor O brilho, a beleza sentiu, foi tudo tão lindo que Deus abençoou Laça o touro vaqueiro, leva o touro pro curral Meu canto derradeiro, vai chegando ao seu final Vou voltar no outro ano, pra brincar no festival Eu vou Vem, boi caprichoso, vem depressa, não demora Morena não chora, no outro ano eu vou voltar Já é tarde, já tô indo embora Madrugada tá lá fora, madrugada tá lá fora Madrugada tá lá fora, o galo já vai cantar Vem, boi caprichoso, vem depressa, não demora Morena não chora, no outro ano eu vou voltar Já é tarde, já tô indo embora Madrugada tá lá fora, o galo já vai cantar Madrugada tá lá fora, o galo já vai cantar Vem, boi caprichoso, vem depressa, não demora